DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer Putaria tem o nome, hein? Ela quer fidelidade, olha que parada O mulher pode se adiantar, aqui tu não vai arrumar nada Tenho vários contatos, tu sabe muito bem disso Me dá se quiser, só não me cobra compromisso Todas que dão pro diguinho, acabam perdendo o juízo Enquanto isso... Hoje tu senta, amanhã outra senta Já vai se acostumando Essa é mais uma do homem que você tá escutando Eu troco de puta, eu troco de roupa Tô sempre renovando Hoje tu senta, amanhã outra senta Já vai se acostumando Hoje tu senta, amanhã outra senta Já vai se acostumando DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer Putaria tem um nome, hein? Ela quer fidelidade, olha que parada O mulher pode se adiantar, aqui tu não vai arrumar nada Tenho vários contatos, tu sabe muito bem disso Me dá se quiser, só não me cobra compromisso Todas que dão pro diguinho, acabam perdendo o juízo Enquanto isso... Eu troco de puta, eu troco de roupa Tô sempre renovando Eu troco de puta, eu troco de roupa Tô sempre renovando Hoje tu senta, amanhã outra senta Já vai se acostumando Hoje tu senta, amanhã outra senta Já vai se acostumando Eu troco de puta, eu troco de roupa Tô sempre renovando Eu troco de puta, eu troco de roupa Tô sempre renovando Hoje tu senta, amanhã outra senta Já vai se acostumando Hoje tu senta, amanhã outra senta Já vai se acostumando Essa é mais uma do homem que você tá escutando Eu troco de puta, eu troco de roupa Tô sempre renovando Eu troco de puta, eu troco de roupa Tô sempre renovando Hoje tu senta, amanhã outra senta Já vai se acostumando Hoje tu senta, amanhã outra senta Já vai se acostumando Barrapa, barrapa Barrapa Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Barrapa, barrapa